Chegamos ao final da campanha eleitoral e ao lado da minha família, da minha filha Luísa e da minha esposa Janine, eu peço o voto da família alagoana no próximo dia 7 de outubro, no número 3636. Portanto, agradeço a todos que me receberam com tanto carinho por todos os municípios pelos quais eu passei. E no dia 7 de outubro, conto com você, 3636, Fernando James, o deputado federal de Alagoas. O meu muito obrigado e até lá!